Descanso Detrás de mim Infância e da distância Menino Deus Jesus da minha infância Tudo o que tem E não é ter É ter Venho da estrada Minha noite dos poecas Doida em que o mundo Nunca me entendi E trago as mãos Vazias dos poecas Menino Deus Amigo de esperança Tudo o que tem E não é ter É ter Poder o mundo Enseio-te e ajudou Onde o mundo Nem vale aparecer Entre as estrelas Todas eram tuas Menino e irmã Os que andam pelas ruas Tudo o que tem E não é ter Quem te ignorar Ignora os que são tristes Oh meu irmã Jesus triste O meu irmã Menino de olhos tristes Nada mais tem Além dos olhos tristes Mas o que tem E nada tem É ter Quem te ignorar Quem te ignorar Ignora os que são tristes Oh meu irmã Oh meu irmã Jesus triste Oh meu irmã Jesus triste Menino de olhos tristes Nada mais tem Além dos olhos tristes Mais do que tem Mais do que tem E nada tem E nada tem Amém 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 Obrigado.